Vamos para o cantinho do artesanato? A gente sempre aprendendo esse cantinho aqui, todo mundo adora. E ela é a Débora Realista, decoradora, artista plástica. Tudo bom? Tudo ótimo. Bem-vinda, amada. Que coisa mais fofa, né? Então, a gente faz a decoração, coloca um papel de parede, às vezes um lavabo, um pedacinho de parede e sobra aquele papel. Sim. Muitas pessoas, muitos clientes meus perguntam, e agora, o que eu vou fazer com todo esse papel? E aí veio a ideia de a gente começar a fazer, pegar as telinhas painel e começar a fazer uma decoração em cima disso. Que legal, que fica lindo, né? Você reaproveita e ganha um charme a mais. Um charme a mais, com certeza. Com certeza, fica lindo. Amada, por favor, se esteja com muita vontade que estou aprendendo. Então vamos lá. Nós vamos precisar, um material é muito simples, é fácil e rápido de fazer. Uma telinha painel, 20 por 20, 25 por 25, você encontra em qualquer lugar. Nós vamos pegar uma sobrinha de papel. Então, neste caso, eu vou fazer esse modelinho de tela, que eu vou centralizar, ele é decorado, eu vou centralizar a florzinha, tá? Então vamos lá. Deixa mais ou menos marcadinho. Centraliza a flor. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o corte. Então, puxa bem pra deixar mais ou menos preso aqui dentro. Nós vamos fazer um corte pra poder grampear com grampeadorzinho de papel e de madeira. Vamos tirar esse pedacinho. Tirou de um lado. Mesma coisa do outro. É bem fácil, é uma terapia. Não, chama que queria pelinhas, né? Sim, você pode fazer comprida, pode fazer o parzinho. Sim. Então agora eu vou fazer um pouquinho de barulho, gente. Vamos colocar ela aqui, grampeador de madeira. Isso daqui vocês vão encontrar muito fácil também. Então, prende. E aí, do outro lado, a mesma coisa. A técnica é fácil. Vira. Puxa bastante. Por isso que eu já deixo o recorte aqui pra não ficar, tá? Então, vamos lá de novo. E... Pra não ficar fazendo muito barulho, eu já trouxe uma preparadinha pra gente, tá? Fica muito fofinho. Então, aqui ó. O importante é centralizar. Quando você não tem um desenho, você pode forrar normalmente e colocar apliques de madeira, de mandalinhas, o que você quiser. Isso é criatividade. Criatividade. Pode até colocar uma foto da gente. Ah, também. Gente, telinha pronta, todinha, parte interna, tá? Telinha pronta. Aqui eu faço como se fosse papelzinho de parede, de presente, desculpa. E agora vamos colocar a decoração. Neste caso, eu vou trabalhar dentro do miolo, tá? Só com controle de pérolas. E vou colocar em algumas outras partezinhas só pra fazer a nossa decoração. Aí a tua criatividade é que vai mandar. Quanto a gente gasta, mais ou menos, Débora, pra gente fazer uma telinha dessa? Olha, você vai gastar o painel, a sobra de papel que você vai ter e a pecinha, você vai gastar 10 reais. Olha que graça. E quanta pessoa consegue vender? Olha, é vendido no mercado até por 50 reais. Nossa, dá uma boa renda também. Ou seja, é uma boa renda e você também pode fazer na sua casa e aproveitar. Decorar tudo, né? Exatamente, tá? Quarto de criança. Você pode colocar em lavabo também, lavabo também. Ah, e no lavabo fica lindo. Você faz a parede de fundo no lavabo e na parede da frente do vaso, você coloca duas telinhas. Depois me fala como que fica. Fica muito legal. Então, ali faço. Cola, pega mil. É uma cola rápida, tá? Ó, então nós vamos depositar aonde quer colocar a tolinha e a pérola e aí... Não ia conseguir nunca se fosse. Vai, lógico que vai. A firmeza na mão que tem que ter aqui, ó. Não, mas isso daqui é... Olha lá. Uma delicadeza, gente. A gente que tem um problema de tremedeira não consegue nada, né? Ah, mas aí você vai com o tempo, você vai fazendo sua terapia. A gente tem um problema de tremedeira e aí ia sair uma flor diferente. Ah, mas tudo também é questão de tempo. Prática, com certeza. Você vai aprendendo exatamente com prática. Olha lá. É muito gostoso. Como eu sempre falo, é a terapia. É usar material que você tem em casa. Eu já fiz com botões, fica bacana. Mas pode fazer com gravurinhas mesmo, gente. De pegar quem gosta de Merlin, né? Fazer bebê. Também, também. Quarto de menino, os skatistas, a gente faz também bastante. Fica bacana. É muito rápido, gente. Você pode fazer isso daqui sentadinha, vendo uma televisão, assistindo o teu programa e ali colando. Colando. Não colar errado não, hein? Tá? Então, fiz de um lado, vou fazer do outro e aí já vou mostrar a telinha pronta pra vocês. Ou seja, eu já sou exagerada, já enchei um e outro. Não, filetinho de cola, né? Já tá ótimo. Eu exagerada já ia colar o miolo todinho de pérola. Adoro pérola. Ah, então. Mas aí você pode fazer como você quiser. Isso daí... Você é uma pessoa chique, né? Muito fácil. É que eu adoro pérola. É, né? Ela valoriza. Que gracinha. Olha, é muito... Você ministra cursos também, Débora? Também. Onde, quando, quando tem novos cursos? Eu faço o curso, então, eu faço o curso assim, eu monto os grupos, como eu faço a parte de decoração, então o meu tempo pra curso é menor. Cada seis meses eu monto o grupo e a gente faz um pouquinho de workshop do nosso trabalho. Ah, que legal. Vai ter o curso por agora? Não, vai ter daqui uns três, quatro meses. Aí eu vou começar a fazer um novo grupo de alunas. Então, coloquei de um lado, coloquei do outro, vou pegar a pecinha pronta pra vocês verem. E aqui está. Rápido, facinho. Olha que graça. Você pode decorar, você pode dar de presente, presentear. Quem não gosta de receber uma pecinha? Todo mundo gosta. Olha que mesmo. Sempre tem um cantinho, né? Olha que graça, gente. Convida então pras redes sociais onde nós encontramos você e o seu trabalho. No Facebook é Débora Realista D. Muito fofo. No Instagram é Débora Realista. Ali eu dou bastante dica de decoração, eu faço bastante trabalho de decoração, os projetos e a gente sempre está dando alguma orientação em relação ao que você pode usar na sua decoração da sua casa. Ficou lindo. Obrigada. Tem o telefone também, né? 98-469-0443. Isso, São Paulo. Obrigada. Parabéns, querida. Arrasou, viu? Muito obrigada. Depois dessa eu vou até pro intervalo comercial e eu volto já já com muito mais pra você na Tarde Show. Vamos lá, DJ. Anima. Anima.